A ignorância e a maldade no trânsito tiraram a vida do Rodrigo, de 20 anos. Um rapaz humilde e muito apegado à família. O Rodrigo era um menino que emanava vida. O projeto dele era que no mês que vem, que entra agora, que era o aniversário dele, era fazer um churrasco para comemorar o nascimento da sobrinha, pedir a noiva em casamento, então assim, acabou com a gente. As marcas estão no corpo do primo dele, a vítima sobrevivente. Mas o trauma maior ficou por dentro. Os momentos que antecederam a queda foram de tensão, medo, até que o pior aconteceu. Era noite do dia 27 de abril, aqui no Anel Viário, no ponto do setor Cidade Veracruz, em Aparecida de Goiânia. Uma via muito movimentada, muitos carros de passeio, motos e principalmente caminhões. Porque do lado de lá, está a BR-153. E do outro lado, liga-se a GO-040. Enfim, é uma região que liga vários pontos de Goiânia, Aparecida, e de muito movimento. Segundo relatos da vítima sobrevivente, ele que era o garupa, numa moto, Honda Bis, ele estaria trafegando por esta via, do lado esquerdo, como essa moto que acabou de passar. Bem por aqui, o ponto de tráfego rápido da via. O carro que estaria atrás, possivelmente um Honda Fit, guiado por uma mulher, que tinha como passageiro do lado um homem, começou a dar luz alta, querendo seguir mais rápido na via. E a moto teria ficado do lado esquerdo. Ali teria se iniciado o desânimo entre as partes. Porém, ainda segundo o relato da testemunha, quando o carro acelerou e chegou a dar uma quicada na parte traseira da moto, o condutor teria jogado a moto para o lado direito. E teria falado, ó, tá com pressa? Passa então. Só que aí a mulher que guiava o veículo, segundo o relato da vítima sobrevivente, que estava na garupa dessa Honda Bis, não teria seguido. E ali a discussão teria se iniciado. Até que, certo ponto, quando um caminhão, como esse que passa aqui agora, estava passando do lado direito da via, a mulher, guiando o carro, teria vindo por trás e batido na moto. Na batida, o condutor, Rodrigo, de apenas 20 anos, caiu embaixo deste caminhão e morreu na hora. Infelizmente, o condutor morreu no local, porque foi atropelado pela carreta. O passageiro somente conseguiu sobreviver, porque bateu na estrutura do pneu e voltou para a pista. E o condutor do carro fugiu do local. Então, o motorista da carreta nem percebeu que tinha passado por cima de alguém. Ele foi avisado por um outro motociclista. Então, ele parou logo à frente, próximo ao posto de gasolina. E foi graças às diligências que a Polícia Civil fez que nós identificamos esse casal que muito provavelmente está envolvido no acidente. A polícia começou a investigação. E as imagens do circuito de segurança daquele posto mostraram que ela e o passageiro pararam lá. Eles sabiam o que havia acontecido. Eles sabiam o acidente que eles teriam causado. Até falaram com o pessoal que trabalha lá no posto. E aí, a mulher e o homem teriam voltado ao ponto onde o condutor da moto já estaria aqui morto. Eles teriam ficado alguns minutos bem aqui nesse local, observando a situação. Depois voltaram, pegaram o carro e tomaram o rumo ignorado. Agora, a polícia espera que a população ajude a encontrá-los. Ou mesmo, eles se apresentem para dar a versão deles. Em nenhum momento, essas pessoas procuraram a Polícia Civil, registraram uma ocorrência para relatar que tinham participado de algum acidente. Então, tendo em vista que houve esse silêncio e que a gente não conseguiu identificar a placa do veículo, eu entrei em contato com os meios de comunicação para que você que está em casa assistindo a essa matéria, se você conseguiu reconhecer essa mulher, esse homem, esse veículo, se você sabe a placa, endereço, nome, entre em contato com o 5º DP para que a gente possa ouvir essas pessoas e esclarecer o que de fato aconteceu. O contato direto com o 5º DP de Aparecida é este que aparece na tela, 3201-2276 ou 3201-2278 ou contato pelo WhatsApp no 99282-1461.